Me ajudou os meus páscoos Me ensinou a servir a Deus aqui Já recebi alguns puxões de orelha pelo pastor Antônio Mas valeu a pena Pela misericórdia de Deus O Senhor nos concedeu hoje Com vinte e oito congregação Estamos tomando conta para um Glória a Deus Mas eu quero dizer Para o ciclo de oração desta noite O ciclo das crônicas Quando eu ia assim ter o que queres que eu te faça Eu relevo quando o Sinaquerime Também queria invalir Judá E os príncipes Chegaram para o rei Ezequias E dizem, rei Ezequias O exército de Judá é grande O que é que vamos fazer? Ezequias Olha os príncipes E dizem, tampai as fontes Arredor de Judá Tampai as fontes Por que o rei Ezequias? Por que o rei Ezequias pediu para tapar as fontes? Porque o Sinaquerime ia acampar o exército do arredor E teria água para alimentar Mas Deus usa Ezequias Também as fontes E quando o Cristo chegou perto de Ezequias E dizem, não temas contra a multidão de Cidadania Não se espante E nem te adorize Sabe por que? Porque com ele está o braço de carne Mas conosco está o Deus de Israel Segundo oração Heroína da fé Eu sei que não foi fácil Você está aqui hoje O inimigo tem que amarar de uma forma tremenda Amadará na sede Mas eu quero dizer nesta noite Diga para o inimigo Com ele está o braço de carne Mas conosco está o Deus de Israel E o Deus de Israel está aqui nesta noite Quero ver o Deus de Israel O Deus de Israel está com você aqui nesta noite Ele está aqui nesta noite A vitória é nossa Porque o Deus de Israel está aqui conosco E aonde que o Deus de Israel está O inimigo tem que bater e retirar Eu louvo a Deus, irmãos Pela vida do pastor Antônio Porque Jesus está levando os patriarcas Conservadores da fé Conservadores da sã doutrina Jesus está levando E aí há uma preocupação da nossa vida Quem que Deus vai levantar agora Para assegurar Eu passei por 30 anos aqui dentro Talvez a mesma coisa quando eu estava aqui dentro Sabe o que é isso? Conservador na palavra de Deus E eu vou pedir isso também Receba o nome de Chaco Receba o nome de pastor Querem ser mais santo? Não É conservando aqui que Deus nos ensinou Eu sei que a teologia de prosperidade está aí Mas eu quero dizer para os irmãos Que a maior teologia está dentro da palavra de Deus É ela que nos liberte É ela que nos liberta Aleluia Eu louvo a Deus Pela vida desse patriarca Com oitenta e quantos anos? Oitenta e um Tem quarenta e cinco dias Que meu pai partiu na eternidade Com oitenta e dois anos Fiz o cu do fundo dele Minha esposa disse Você vai fazer o que eu vou fazer Porque a maior alegria é minha É de fazer esse cu do dele Sabe por quê? Porque alguns anos atrás Eu carregava ele Num cardinho de mão Dentro do meio da rua Mas hoje eu tenho certeza Que o nome deve estar escrito No meio da vida Isso que é alegria nossa Quando o Antanael diz Que esse ciclo de oração Que ele é fundo Do ciclo de oração Das orações Eu também sou Antes de ser crente Eu já vi o Antanael pregando Mas com sete anos em família Que eu não era crente Sete anos Eu já estou aqui Para a honra igual Em nome do Senhor Já passei algumas madrugadas E joelho em dia Com os irmãos aqui dentro Mas eu tenho certeza Irmãos Que o Senhor continua Nos abençoando Aleluia Mas tem um segredo E o Antanael E esse segredo É a obediência A Deus Esse segredo É a obediência A esse patriarcas aqui É isso que faz Os senhores assegurarem Os levar Ao patamar elevado Eu relevo Que na primeira Testividade Que eu estava Ali de Porto Belo Uma calça Diz um dente Porque quando a gente Aceita Jesus Ele fica Fervoroso mesmo E uma gravativa Essa que é até vermelha E quando eu estava Cantando o hino Cantando a gente Não vou sozinho Não vou sozinho Não vou sozinho Jesus Comigo está Levando o irmão No ciclo de oração E veio a minha direção E disse assim Que é isso Que assim diz o Senhor Diz o Senhor Tenho a grande obra Da tua vida E a minha estreia Tu irás Abacetar o rebanto Eu disse que sou eu Jesus Só o seu mesmo Queridos Passaram 29 anos E Jesus me concedeu agora Não foi pela janela não Não foi pela porta Porque tem muitos Credencials Pastor Tony Comprado 50 reais O credencial de pastor E é muito Que está tendo Por isso que tem um cigarro E chegou um em casa Em casa E disse assim Pastor Natanael Eu não olho para você Meu irmão Ele não olho para você não Você tem que ficar Agora fazer Uma reunião Para essa igreja sua Faz uma ata E deixa Pastor Natanael Para nada Ele está te ouvindo Para você não E você será Pastor presidente Dois pastores Chegam em casa Primeira coisa Que eu falei Como é que você vai Meu irmão Deixa eu falar uma coisa Para o senhor Eu estou com uma credencial De evangelista Eu vou entregar Porque eu não estou dando conta Imagine pastor E esse conselho Que o senhor Está me dando Está me ensinando Dividir Entrar pela janela Mas eu quero dizer Uma coisa Para o senhor Todos nós Temos desejo De distribuição Temos sim Todos nós Temos Mas eu quero dizer Para vocês Eu quero entrar Pela porta Pela janela Glória a Deus E hoje Pela misericórdia de Deus Irmãos Por mim não obedecem Nós estamos Pela misericórdia de Deus Com 28 congregações Dando glórias ao senhor E quero dizer Pastor Antônio Tentando conservar Também ainda Os custos do trinado Porque hoje Está difícil Mas eu louvo a Deus Aqui Pelas irmãs Que continua assim Desta forma Competientes E vocês irão Ver o que Deus Falar com vocês Amém Que Deus abençoe Todos os nomes Amém Amém